Fala galera, aqui é o Leo Guinara, hoje eu trago muito pra vocês de NASCAR, vamos falar de uma notícia que surpreendeu a todos, mas eu já havia gravado um vídeo sobre isso, já vinha falando sobre isso, algumas pessoas não acreditou, eu falei vamos esperar um pouquinho só o tempo girar e realmente aconteceu, na noite de ontem, pessoal hoje é terça feira, na noite de ontem, na segunda-feira, foi anunciado que Marco Jordan, Danny Haley irá formar o seu time em 2021 e contará com o piloto Bubo Ossi no comando do carro deles, bom, antes quero convidar vocês aí, claro, se inscreveram no canal, deixar aí o joinha no vídeo também e claro, muito importante, os comentários aí, tá pessoal, se possível também ativa o sininho e sempre quando sair um vídeo novo aqui nós vamos falar, você já vai ser notificado aí, então a gente vai estar sempre junto, certo? Pessoal, temos também lá no Instagram a conta do canal do Leo Guinara, temos também no Facebook, canal do Leo Guinara, temos também o Podcast The Guardian que fala 100% sobre NASCAR e claro, temos também a conta no Twitter, arroba Leo Guinara lá no Twitter, pra gente conversar bastante também, tá? Pessoal, arroba Leo Guinara no Twitter, quem tem Twitter e gosta, tá, do Twitter, lá eu falo muito sobre automobilismo, lá minha conta é realmente 100% sobre automobilismo, é uma conta pessoal minha, mas só falo sobre automobilismo, né? E no Instagram também, canal do Leo Guinara, só sobre automobilismo, certo? Pessoal, então vamos falar um pouquinho aí dessa notícia aí que pra mim não chocou muito, né? Eu já acreditava que realmente isso deveria acontecer, então não tô muito assim, não foi muito impactante pra mim, que realmente as conversas pessoal que vinham acontecendo, como vinha aparecendo aí, vinha, estava chegando à tona as coisas, era muito engraçado, tá? Tinha sim, se essa conversa, ou até depois de lendo a matéria, né? Que começam aí as matérias em vários lugares, porque o Michael Jordan já não é mais, não é uma pessoa ligada ao automobilismo, não é uma pessoa ligada à NASCAR, é um esportista, né? Então assim, vários outros meios também começam, né? A se ventilar a notícia também, né? Então por exemplo, um site aí que trata de esporte, claro que vai dar uma notícia do esporte, não porque é a NASCAR, mas sim porque é o Michael Jordan, então tomou assim umas proporções maiores aí nessa notícia do Michael Jordan, né? Então eu comecei a ler, eu li mais ou menos pessoal umas 15 matérias, tá? É claro que tem matérias que falam só simplesmente sobre o Michael Jordan, o Michael Jordan, Michael Jordan, né? Até deixa um pouco o Danny Hennie de lado e toca um pouco o assunto do Bubolas aí, que é o cara negro aí, que luta aí, né? Pra se permanecer entre os produtos da NASCAR, então é muito legal essas matérias aí, tá? Mas eu li a matéria, a outra matéria que eu mais gostei foi, claro, sair da NASCAR, né? Que lá revela alguns pontos interessantes. O Michael Jordan esteve no final do ano em Homestead, tá? Ele esteve lá, participou da final ali em Homestead no ano passado. O Danny Hennie conversou com ele, o Danny Hennie falou que é amigo dele já há 11 anos, né? O Danny Hennie conheceu ele lá no jogo do Hornets, que ele foi há 11 anos atrás. E eles foram amigos e começaram a conversar recentemente e tal, foi passando. O Michael Jordan falou que gosta da NASCAR desde lá de trás, quando conversou, já teve conversa com o Danny Hennie, Richard Perry. Teve também conversa com o cara, o Ian Brown, tá? Então, assim, o Michael Jordan sempre, por ser um esportista também, naquela época, no começo dos anos 90 ali, fazendo um grande sucesso, né? Pro Chicago Bulls, claro que o Michael Jordan teve acesso aí a outros esportes também, né? O do Michael Jordan. Então, o Michael Jordan é um cara sempre que vai estar ligado a boas notícias, a notícias, né? Então, o Michael Jordan aí realmente é o cara que puxa, né? Todo, até o marketing dessa equipe aí, né? Bom, pessoal, então tá aí pra vocês, o Michael Jordan e o Danny Hennie aí são os proprietários do novo time da Cup Series em 2021. Não temos, pessoal, ainda, montadora que vai ser, quem que vai ser, Carl Schiff, sabe? Ainda patrocinador, não temos. O que nós imaginamos, ou as conversas que a gente consegue coletar, é que o Michael Jordan estaria interessado em colocar uma de suas empresas aí pra patrocinar o carro. Isso aí com certeza vai acontecer, né? Eu creio que talvez devem chegar aí sponsors secundários, porque vai ser um carro que vai atrair um pouco, né? De atenção. Não sei se também vai ser sponsors secundários ligados a esporte, mas eu creio que realmente vai atrair, sim, alguns sponsors desse carro aí. Então esse carro vai ter, talvez, não só o patrocínio do Michael Jordan, mas vai ter, sim, patrocínio de outras marcas nesse carro. Vai ser um carro bem visado, né? Pra marketing, pensando em marketing, tá? Então vai ser um carro interessante, né? E tem também o lado que é ligado ali, o Bubu Wallace, que também tá muito legal esses últimos tempos aí, né? Essa luta aí contra o racismo, principalmente nos Estados Unidos, né, pessoal? Então vamos aguardar agora para as maiores notícias. Ah, só... Então, um detalhe interessante. Quando o Bubu Wallace, em 10 de setembro, agora, recentemente, ele acabou anunciando aí que deixaria a Richard Perry, eu já ficava naquela esperança, eu falei, pronto, vai acontecer, tá? E outra coisa também, pessoal, a saída do Soares da Grander Brothers Racing, né? Pode ser que aquele equipe, ele realmente vire aí a ser nova equipe do Michael Jordan e do Daniel. Pode ser, tá, pessoal? Mas ainda é tudo muito nebuloso. Dizem também, falam assim também, que poderia a equipe estar comprando toda a parte técnica, toda aquela parte mais cara que acabou sendo vendida aí, né, do carro 95, mas o Danny Haley poderia estar comprando isso daí e vir junto o pacote do apoio da Toyota também com a Joe Gibbs, né? Então poderia ser aí, né, o novo 95 esse carro aí do Danny Haley e do Michael Jordan. Pessoal, não temos certeza de nada, ainda é muito rumor, mas vamos sim aguardar e esperar se confirmar essa notícia. Então tá aí pra vocês, Danny Haley e o Michael Jordan formam o novo time da NASCAR, que da Cup Series começa em 2021, e o Bull Wallace vai ser o piloto desse carro aí. Muitos detalhes a gente vai conseguir coletar mais um pouco, eu acredito aí que depois da temporada aí no off-season a gente vai conseguir coletar mais detalhes desse carro aí. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, Michael Jordan, na NASCAR agora com o Danny Haley e um curte-se bem, uma boa semana a todos, final de semana, segue os playoffs, falando em playoffs, pessoal, não se esqueça do meu playoff, do nosso playoff, que não é meu, é nosso, tá? Do nosso playoff ali com o Jimmy Johnson, tá? Corrida em Las Vegas, sai na quinta-feira, 7 horas da noite. A quarta-feira, pessoal, temos também, 6h30 da tarde, a corrida da Fórmula 1 na Rússia, em Sochi, com a Renault de Daniel Ricardo. Pessoal, vamos bombar os vídeos aí, vamos assistir bastante aí, compartilha aí com a titia, com o vovô, com o vizinho, com o primo, com todo mundo aí, com seus amigos, seu colega lá no grupo do WhatsApp, da escola, do trabalho, de onde que foi, pessoal, vamos compartilhar aí, tá? Pra ajudar e fortalecer bastante o trabalho do Leoguina. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e agora sim, até o próximo vídeo. E aí